Véi, na moral, eu não sei por que ainda existe os co- Adivinha a frase abreviada Vice é mint beans Você é muito bonita Muito bem Hoje a aula vai ser soma básica Ai, vai começar X mais, mais é igual até Antigamente era só letra Hoje a aula vai ser futebol Pessoal, hoje vamos ver as músicas da Grécia Antiga Bom dia, alunos Acontecimentos de 2022 Farofa da GK flupou, Virgínia engravidou A Camilinha não namorou Neymar, a Copa não ganhou E Pelé nos deixou, alguma pergunta? Quantos stories a Virgínia fazia mesmo?